É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulher DJ do beat, só mata ele O DJ do baile, ele não marca a toca O DJ do baile, ele não marca a toca É pica nas novinha, é pica nas coroas Pode vir, vem cá mulher, gozando sua mina louca Pode vir, vem cá mulher, gozando sua mulherada É pica nas novinha, é pica nas coroas O DJ do baile, piranhão da safadeza O DJ do baile, piranhão da safadeza Quando ele solta o beat, você se molha de fita Quando ele solta o beat, você se molha de fita Quando ele solta o beat, você se molha de fita E depois do baile, não pode faltar buceta E depois do baile, não pode faltar buceta Esse é o GRZS, sucesso com a mulher O DJ do baile, ele não marca a toca O DJ do baile, ele não marca a toca É pica nas novinha, é pica nas coroas É pica nas novinha, é pica nas coroas Pode vir, vem cá mulher, gozando sua mina louca Pode vir, vem cá mulher, gozando sua mulherada É pica nas novinha, é pica nas coroas É pica nas novinha, é pica nas coroas O DJ do baile, piranhão da safadeza O DJ do baile, piranhão da safadeza Quando ele solta o beat, você se molha de fita E depois do baile, não pode faltar buceta E depois do baile, não pode faltar buceta